É com muita alegria que damos continuidade à Semana de Arte Moderna da EL 2019, evento que realizamos anualmente como forma de evidenciar o protagonismo acadêmico, favorecer a troca de experiências e promover momentos felizes de encontro entre estudantes que participando do mesmo projeto em escolas diferentes e às vezes distantes de suas regiões, compartilhe nesse momento o único de enriquecimento cultural, seu conhecimento, suas descobertas e suas emoções. A abertura solene do evento aconteceu em 1º de 10 de 2019 no Céu de Assanã e tivemos como representante da Adreipiranga a El Monteiro Lobato da MF Mara Cristina Tartaglia. Este ano o grande homenageado será o poeta, contista e cronista Carlos Drummond de Andrade e destacamos o tema trabalhado este ano, literatura e artes visuais. O encerramento desta semana tão especial acontecerá no Teatro da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, no dia 5 do 10, com a posse dos novos membros da Academia de Letras dos Professores da cidade de São Paulo. Acontecerão nesta semana mais de 100 apresentações da Academia Estudante de Letras, nos Céus e em outros espaços culturais de São Paulo. Simultaneamente, saraus e exposições de trabalhos de autoria, conversas entre alunos, acadêmicos e escritores, apresentações cênicas de adaptações de obras literárias, espetáculos de dança e música, mostras de cinema e de arte, integrando as múltiplas linguagens e privilegiando todas as formas de expressão indistintamente. Em 1922, o Teatro Municipal de São Paulo foi o palco da Semana de Arte Moderna. Hoje, o nosso palco é este, no Céu Parque Bristol, onde estamos e a quem agradecemos imensamente pela acolhida e a parceria. Hoje, os escritores, os poetas e os artistas são vocês. Para dar início, hoje, na nossa semana, eu ia chamar aqui ao palco o nosso diretor de pédio, o professor Marcelo Machado, que vai dizer aqui umas palavras aqui, bom? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Bom, pessoal, é mais um ano que nós estamos juntos para ter resta essa festa. E como eu disse no ano passado, eu disse no ano passado, uma festa que é feita por vocês e para vocês. E de antemão, eu gostaria de agradecer muito a comida do Céu, na pessoa da gestora. Agradecer a Ené Mara, que é a Tico de Céu, que está hoje à tarde também com seus alunos. E a Tico de Céu, que está hoje à tarde também com seus alunos, vai ser meio que ela é do Céu de 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 Céu. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tem algumas em especial. Eu já tive o prazer de vir nas escolas de vocês, já ver apresentações de vocês. E aquelas que eu ainda não pude ver ou ver hoje, que tenho certeza que estamos vendo coisas muito boas. Tenho que agradecer muito aos professores de vocês, porque sem os alunos, vocês, e sem os professores que somos nós, eu acho que esse evento também não iria acontecer. Então, palma para os nossos professores. E se há e há, nós estamos no meio dos professores, né? A gente fala de professor todo dia a dia deles, mas o meio do grupo é um meio especial, é o meio dos professores. E eu acho que nós, professores, estamos aqui trabalhando nas escolas da rede pública, porque a gente acredita, gosta do trabalho que tem que ser de novo. E a gente percebe nessas escolas, assim como nas outras escolas, que realmente o trabalho tem que ser cada vez mais nacional. Então, meu carinho de todos vocês, agradeço a parceria, agradeço a atenção, agradeço a minha equipe da Despedes, em especial do professor Fabiano, que é o responsável pela formação dos professores e acompanhamento. E vamos ter uma tarde para os nossos professores, com certeza, pessoal. Então, meu muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos festejar a todos. Então, vamos lá! Música 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 Música